Abertura Não! Não! Por que você está gulando? Não! 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 Isso é diferente! Não! 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 3, 2, 1, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL 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 é o que você quer fazer? é o que você quer fazer? Ah! Oh! Ah! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vámonar! 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 Ahná ta, nao pão. Cámara da nova. Vámonar, Fámonar. Vámonar. 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 Vámonar, Fámonar! Vámonar! . 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